O que é responsável? Espera aquele comentário que veio aqui na Câmara a respeito da menina que teve um problema de transtorno e ela teve a criança na sua casa. E eu tive que pegar alguns cabecementos e eu fiz o levantamento e estou fazendo o relato. No dia 17 de setembro, relata que chegou um transporte particular conhecido pelo filho de Everal, Joaquim de Santana, para levar a técnica de enfermagem até a residência do senhor Rogério. Em seguida, recebeu uma ligação de Deisiane, filha de Betinha. Relata que a técnica foi no transporte que veio pegar às uma hora da madrugada. Aqui é o relato de Isilique. Agora o relato da técnica, Maria da Piedade, conhecida como Gala. No dia 17 de setembro, relata que foi no transporte do filho de seu Everal. No caminho, a técnica diz que o filho de seu Everaldinho ligou para o pai do menino, Rogério, e entrega a ligação para a técnica, que fala com ele e diz que sua esposa já tinha ganhado a criança. No caminho, ela relata que foi para a UBS de Alginho pegar a ambulância. Ela relata que foi na frente do carro e deixou o recado para a ambulância aí em seguida, para a casa de Rogério. Chegando na casa, o bebê já estava enroladinho, feito o procedimento de um assistente técnica, Deise. Opinião. A criança ter nascido em casa foi muito melhor do que ter nascido no transporte, na ambulância. Aqui foi um relato de Maria da Piedade. Aí vem agora do Rogério, que é o pai. Da pai. Relata que, de 1 em 20, a sua esposa, Gildene Canto da Silva, com 34 anos, lhe chamou para informar que a moça tinha rompido. Rogério ficou agoniado. Começou a providenciar transporte. Ligou para as ambulâncias do hospital. Ligou para Adelimar, conhecido como Mazin, filho de Everal. Ele, a perreada, mandou chamar Deise, que é a técnica do enfermário, e mora vizinho em sua casa. Depois, Adelimar foi em busca da ambulância no hospital de Carnaú. Sua esposa chegou a entrar no carro e Adelimar para ele em Carnaú. No entanto, percebeu que daria tempo chegar e decidiu voltar para casa, então, ter o bebê em casa. Nesse intermediário, Deise ligou para comunicar que a criança já tinha nascido. A criança nasceu em casa, aos cuidados da sua sogra, Maria Nazaré, de 2h20 da madrugada, acompanhada pela técnica de enfermagem desse ano. Nesse período, das 2h20, das 2h50, a ambulância da UPS de João Gira Perino chegou, pegaram de dentro e colocaram na ambulância, junto com a técnica de pronto dada, e foram para a maternidade. Agora, João Batista, que é o vigia. Relata que chegou Adelimar, chamando-o para prestar socorro. Daí, ele foi chamar o motorista, Mauro, para prestar socorro, e Gildene, que estava em casa. No entanto, Gildene já havia dado a luz, mas teria que levar ela e o filho para a maternidade. Pronto, se você quiser, aí, nosso empreendedor fez comunicação, né? Teve a comunicação do pai procurando a ambulância, ligou para a Canaúba, que não tinha ambulância, que foi para a chassopor, e a ambulância que estava dentro do município estava na sede, e em vez de eles caminhar diretamente para a Canaúba, para o posto daqui, da UBS, ele foi para a Canaúba. Bom, aí é ponto de pai de família carregado, hein? Mas estava lá dentro do município. O que aconteceu? Só no contratêntico de comunicação entre o pai e a área da assistência da saúde. Assistência de saúde dos plantonistas, nesse caso, né? A técnico que estava em Canaúba, que não tinha ambulância, sempre teve o Jorginho. Se ele não tem, na hora que estava, quando a força rompeu, tivesse ido lá no UBS, que é o procedimento, eu não olho que o pessoal daqui de Jorginho, eles não têm a consciência que tem um carro em Jorginho. a gente dizia, não, a porta faz toda hora, é que o carro lá estava viajando, e o Jorginho estava viajando. Com a maioria das vezes, o Jorginho já vai se filiar de lado. Então assim, o que aconteceu foi um mau entendimento, e na hora que tivesse ligado e os telefones, que o menino lá tivesse atendido, eu diria que quer não ter nascido nem lá na casa dela, porque de uma hora até 2h40, dá muito tempo para você ir viajar até Pernambuco, ou até Natal, para levar essa motor aí para a maternidade. Tá certo? Foi um contratempo de aviso aí, de comunicação. Tá certo? Era isso que ele fazia, e não foi culpa de motorista, porque você entende que esteve na cega de carro daí. Tá certo? Era isso. Isso quer dizer que houve o que teve assistência. só um mau entendimento aí na comunicação. E aí a e e que i